O que nós fizemos? Deixa eu dar uma olhada aqui como está o nosso stack. Do aquele stack, opa, LS, não tem ninguém lá, não tem nenhum stack criado, vamos ver se tem algum service lá criado. LS, nenhum service criado também, ou seja, podemos seguir a bagaça em ritmo de festa, aqui balança o coração. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou voltar lá para o diretório, qual que era o diretório mesmo? Composes, né? Aqui vamos criar agora um novo, criar o número 4, então todo mundo cede 4 aí. vim docker compose.iml e agora o bicho vai pegar, ok? Vamos pegar aqui e passar para vocês, cadê? Deixa eu pegar aqui. Por quê? Porque esse aqui é um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho maior, né? Na verdade vai ter um maior ainda, mas é segredo, calma. Não quero deixar vocês tristes, chateados antes da hora, certo? Deixa eu pegar aqui, mas o pessoal de Kubernetes vai achar fichinha ainda, porque o deles foi maior ainda, fizeram coisas bem maiores. Então eu vou pegar e vou dividir aqui a tela em dois, porque eu faço um esqueminha. Deixa eu fechar essas outras telas aqui. Deixa eu dar um close. Um close nessa aqui também. Ficou duas e aqui eu venho, vou conectar lá no servidor também mais uma vez, nesse cara, nesse Node. Node, sudo su, cdcomposes, cd4, vim docker blá 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 blá. O que aconteceu aqui? Ah, abriu o docker. Ah, eu não salvei ainda, né? Ajuda, né Jefferson? Se você salvar, ajuda, né? Agora sim, viar e docker compose. Beleza. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, para ficar no esquema, para todo mundo enxergar. Deixa eu colocar aqui um set nu. Set nu. Para a gente saber as linhas. Então vai até 42. 42. 42. Deixa eu ver como que está aqui só um segundo. Certinho. Então está aí, todas as linhas do arquivo, certo? Bora lá, 84 linhas. Esse daqui vai ser divertido. Eu acho que dois minutos está bom para vocês, não? Dois minutos? Sim ou não, turma? Ó, e copiei, hein, turma? Copiei, hein? Não vem dar uma de malandrão, não. Copiei. Ah, tem que subir aqui, ó. Está errado, então. Deixa eu pegar aqui. Deixar menor para caber todo mundo. Aumentar aqui de novo. 39. Fechou? Vamos lá, turma, do fazer um ritmo de festa. Dois minutos para fazer aí é o suficiente. Vai. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto